E aí pessoal, tudo em ordem? Esperamos que sim, mais um vídeo começando aqui agora pra vocês Mas antes de ir em frente, eu queria aproveitar a oportunidade pra agradecer pela participação de todos vocês Aqui nos posts do canal, nos vídeos, nas enquetes, em tudo que a gente solta aqui na internet Vocês tem participado muito, isso tá deixando a Rio muito feliz Então a gente queria aproveitar pra agradecer muito a vocês, muito A vocês também que tem me seguido no Instagram, trocado uma ideia lá comigo, assim Quem ainda não está no meu Instagram, o momento é esse, o Instagram vai aparecer aqui A gente vai deixar também o link na descrição, né Rê? Exatamente, na descrição do vídeo Exatamente, na descrição do vídeo pra você seguir Se você ainda não me segue, segue lá Manda um direct pra mim, tem gente reclamando porque deixa mensagem lá nos posts das fotos E eu às vezes não respondo, porque eu não respondo, porque eu não vejo Mas manda um direct que dificilmente eu não vou ver, tá bom? Então se você quer falar comigo, se você quer falar diretamente comigo Manda um direct pra mim no Instagram Que eu vou responder, em algum momento eu vou responder Eu tô mais feliz ainda de estar aqui falando isso pra vocês Porque eu soube que há pessoas que estão fazendo boas amizades aqui Nos comentários, estão se conhecendo Soube de pessoas que estão formando casais aqui Que estão encontrando o amor da vida E isso deixa a gente muito feliz A gente recebeu recentemente um convite inesperado Imagina só, um casal aí que começou aqui E a pessoa sugeriu que se rolar casamento Adivinha quem vai ser a madrinha Quem vai ser a madrinha E isso deixa a gente muito feliz Muito honrada, assim, pelo carinho de vocês Muito honrada mesmo pelo carinho de vocês Vai estar aqui embaixo, como eu disse O meu Instagram E também vai estar o Instagram da Dona Rê Ela foge, mas vai estar aqui o Instagram dela, tá? Ela vai, né, Rê? Vai, vai? Vai Então é isso, gente Falei demais Bora pra abertura E na volta a gente já fala das indicações, tá? O verão de sangalho Mais um filme da França Este é do ano de 2014 Com drama e romance O verão de Sangaili Conta a história da jovem Sangaili De apenas 17 anos de idade E fascinada por aviões de acrobacia Ao ter problemas familiares com seus pais Os momentos em que ela consegue sentir-se livre e bem É toda vez que vai apreciar os shows da aeronáutica E é lá que ela conhece Aust Da mesma idade que ela Que trabalha como gassonete A questão é Como conseguir conquistar sua amizade Quando Sangaili é uma jovem Completamente fechada E cheia de problemas internos Mas aos poucos Aust vai conseguindo ter a confiança de Sangaili Que permite que a sua nova amiga Descubra seus segredos mais íntimos E seus dramas complexos As duas criam um laço de amizade E sentimentos fortes uma pela outra Sangaili que dificilmente se permitiria prender-se a alguém Se vê realmente apaixonada por Aust Para quem ama as cenas mais ousadas Vai curtir esse filme com certeza Sangaili por ter tantos sentimentos obscuros dentro dela Em silêncio diversas vezes Onde ninguém da sua família desconfia Acaba punindo seu próprio corpo Aust ao perceber o quanto ela sofre por razões particulares Deixa claro que quer estar ao seu lado Para lhe ajudar Mas que precisa que ela permita que isso aconteça Além de tentar fazer com que Sangaili Vença o medo de voar de avião Algo que ela tanto aprecia Aust te deixa claro não querer viver apenas um amor de verão A história poderia não dar em nada Mas a simplicidade torna uma bela história de vida O romance das duas acaba sendo belo Será que aquela paixão por voos Se tornará algo além de apenas admiração na vida de Sangaili? Ela conseguirá vencer seu medo de altura? Agora sobre o final Você tem que assistir é claro E não encontrando de forma alguma Precisando de ajuda Já sabem o que fazer né O nosso contato está aqui na descrição desse vídeo Isso é pedir um help Mais um filme francês aqui na nossa lista, que o título em português é A3, vamos lá! O filme do ano de 2016, francês, do gênero comédia romântica, ele traz a história de três pessoas em que o destino entrelaça a vida de todas elas, deixando a opção livre de escolha. E como sempre, em uma relação a três, alguém sempre sai perdendo, mas será que dessa vez será o contrário? Charlotte e Misha são dois jovens apaixonados, que moram juntos por quatro anos e compraram uma casa para viverem esse amor. Porém, nos últimos meses, Charlotte tem tido um relacionamento escondido com outra pessoa, Melody. Melody é advogada e sempre está em meio à correria devido aos casos que seu escritório vem pegando, inclusive tendo que se sujeitar a defender um homem que notoriamente estava cometendo crimes contra mulheres. E como se sua vida já não estivesse agitada demais, ela apaixona-se perdidamente por Charlotte e por Misha. Sim, Melody se envolve com os dois de forma inesperada, e a maior diferença é que o casal tem um relacionamento com ela, sem que nenhum dos dois suspeitem. Cúmplice do segredo de Charlotte e Misha, ela sente forte atração e sentimento pelos dois, mas sabe que não conseguirá por muito tempo lidar com a situação. E será que em algum momento, um dos dois desconfiará de algo que está acontecendo entre eles? Charlotte, que vive um relacionamento com Misha, tranquilo, mas ao se envolver com Melody, não sente-se mais com vontade de ficar com ele. Melody, que fica com os dois, sente o peso de guardar um segredo como esse, e ao mesmo tempo, não sabe o que fazer, perante tudo que está vivendo, por perceber que ama os dois. Será que vai dar certo? Na vida real, isso daria certo. Os casais que optam em uma relação de poliamor, é quem poderia dizer, mas e você, conseguiria viver algo assim? Eu pensei que o filme fosse ser tedioso, mas após alguns minutos, o enredo te prende na curiosidade de saber que final dará toda essa história. E se você também ficou curiosa, vale a pena assistir. Próximo filme, Sedução O filme é do ano de 2010, com a maravilhosa atriz Eva Green, e traz uma história dramática envolvente. Em uma escola somente para garotas, existem diversas regras que devem ser seguidas, assim como uma equipe de professores rígidas e severas. Entre elas, podemos citar a Mr. G, que é assim chamada por suas alunas. Mr. G é uma mulher com espírito jovem e aventureira, e faz de tudo para ter uma relação aberta com suas alunas, na qual sempre procura mostrar para elas que devem viver sem medo de sonhar e ter desejos. Sempre aguçando a imaginação delas, que já estão na fase de se descobrir e suas vontades. Ela é admirada e vangloriada por suas alunas, em especial por uma delas, G, que nota-se claramente sua paixão oculta pela professora. E ficando bem mais nítido ainda, assim que chega à escola, uma nova aluna, Fiana. Estudante espanhola enviada para lá por seus pais, assim como todas as alunas daquele local, que acreditam veementemente, assim que chegam, que logo seus pais a levarão de volta para casa, Fiana é uma delas. E aos poucos vai percebendo que nada será tão simples assim, durante sua estadia naquele lugar. Bonita, carismática, reservada, logo chama a atenção da professora Mr. G, assim como também das outras alunas, por ser diferente. Algumas alunas, assim que ela chega, ficam curiosas com sua classe e a enxergam como uma princesa, já uma das quais tem ciúmes da Mr. G, a vê dando total atenção à nova aluna, exala além de raiva comportamentos destruidores. Porém, ao contrário do que as meninas daquela escola pensam, Fiana faz de tudo para não ficar próxima a Mr. G. Já a própria age completamente ao contrário, despertando ainda mais os olhares de todos e a inveja. A trama é super dramática. Mr. G, que tem sonhos de viajar pelo mundo ao conhecer Fiana, se identifica com ela e por alguma razão perde total controle de seus desejos. E claro, tendo sentimentos fortes e profundos em relação a Fiamma, que até nota algo estranho, mas tenta ser indiferente a todo momento. O filme mostra o quanto sempre devemos ser cautelosas em algumas relações, que poderiam até ser especiais, mas se tornam tóxicas e obsessivas. Não há um romance exato na história, poderia até ter tido de uma forma bem melhor. Mas o que fica claro é que a professora Mr. G seduzia não somente uma, mas várias alunas daquele lugar, e tudo mudaria drasticamente ao tentar com Fiamma. Sem falar em quantos segredos ela guardava, né? E quantas mentiras foram contadas às suas alunas para ser admirada por elas. Uma bela interpretação das atrizes Eva Green, Junior Temple e Mara Valverde. Para quem gosta de um filme cheio de curiosidade e tensão, sedução é um deles. E claro, não conseguindo encontrar, manda mensagem que a gente ajuda vocês. E para encerrar, um curta-metragem Fonder. Fonder, ou afeto em português, traz a história de um casal, Sarah e Ali. Duas mulheres que se amam, mas que sentem dificuldade de se relacionar, por conta de uma delas, Sarah, estar sempre na defensiva e frustrada consigo mesma. É um pequeno curta, delicado, porém intenso, que fala sobre comunicação ou a falta da, mostrando a importância de se saber reconhecer os próprios erros às vezes para não perder algo especial e insubstituível. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, essas foram as indicações de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até o finalzinho desse vídeo. Então, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo aquilo que eu falei lá na frente, se não fez ainda, faz. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijão e, se não encontrar, nada do que a gente indicou aqui, já sabe. Manda e-mail, o e-mail está aqui na descrição e a gente tenta ajudar vocês, tá? Tchau! E aí Tchau! Obrigado.